Cara, eu tô mais perdido do que cachorro quando cai de mudança Escuta a minha história Quando ela me deu fora Fiquei doido, fiquei louco, comecei a beber cachaça em todos os botequinhos Fiquei desorientado Quantas vezes eu dormi na praça, lá no banco do jardim Perdi o rumo de tudo Ô gente, eu fiquei acabadinho Meus amigos me gostam, diz que eu sou um tontão Enquanto eu fico chorando por ela, diz que ela tá lá no bem bom Daquele dia pra cá De chorar sou campeão Ui, 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 ui Eu não consigo esquecer dela Eu tô ficando pirado Sem ela na minha vida Virou um trem destrambelhado Eu quase entrei em coma Quase fui parar no Juquiri Só sei que ela é meu remédio Mas como ela não está Eu vou ficar chorando assim Ui, 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 ui Ui, 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 ui Se ela quiser voltar, eu volto na orica Pode até botar coleira, me chamar de cachorrinho Eu até ia achar bom, se ela montasse em mim Gente, essa mulher é gostosa, mas é gostosa Tanto é duro ficar sem ela, ela é meu chodosinho Mas como ela não está, eu vou ficar chorando assim Não sei que tá dando risada pra minha história Um dia pode acontecer com você também É duro Vem doce Ajuda eu, gente O gente ajuda eu Vem doce Vem doce Tchau, tchau.